Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria tradição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu relulado E aqui, amorzinho, safado E eu tá de tanto tempo É o LB, no toque do som Brota na minha casa, eu vou te dar uma chave em dada Brota na minha casa, eu vou te dar uma chave em dada Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro barco Toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Se ligado, toma, toma Toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Toma, 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 toma Dentro, dentro do meu quarto É o LB no toque do som No toque do som É o LB no toque do som É o LB no toque do som No toque do som No toque do som